E aí galera, beleza? FearBats aqui, bom galera, estamos aqui com um novo update de Hello Neighbor E bom, começando aqui, teve uma nova intro agora, você percebe que a gente chega aqui numa casa azul A gente estaciona o nosso carro amarelo, a porta 1414, exato, estacionamos, apertamos E para sair do carro E bom gente, essa daqui é a atualização que todos estavam esperando Onde vai ter a mãozinha, vai ter novas coisas e vai ser a primeira atualização que nós poderemos entrar no porão do vizinho E eu vou fazer aqui, entrando no porão Ontem saiu um vídeo falando que ia sair essa atualização E então, essa atualização na verdade saiu ontem, beleza? Então vamos lá, entre na casa Aqui começou, a chave está debaixo da pedra, perto da mailbox, beleza? Agora é segurar aí, e tem um corvo, um corvo Um corvinho, a gente tem que atacar a pedra no corvo Acertar, né? Tem que acertar a pedra, pelo menos Beleza? Acertei a pedra, caiu a chave A gente pega aqui a chave, abre a porta Só que ainda está meio, né? Ainda está meio com essas madeiras, né? Então o que a gente faz? Você percebe que a casa da frente não é a casa do vizinho Eu estou achando, galera, essa intro muito estranha Porque, ó, se você perceber A gente está numa rua, ó Aqui o cruzamentinho, certo? Só que a casa da frente Calma, calma A casa da frente, que seria essa, não é a casa do vizinho Pelo contrário, a nossa casa parece a casa do vizinho Não é a casa da frente Então a gente estaria entrando na casa do vizinho Eu ainda não entendi essa intro Mas se você perceber, ó, a gente chegou de carro Na casa... 14, 14? Pera, todos tem 14, 14 Tá, a gente chegou na casa azul Vamos falar, casa azul, casa rouca Enfim, chegamos na casa azul Estamos abrindo ela Né? Perfeito Abrimos aqui a casa azul Abrimos a porta E tá tudo vazio Tá tudo quieto, né? Tá tudo estranho Você vê, tem uma geladeira Dá pra abrir a geladeira Tem aqui algumas portas Mas, bom, vamos pegar as coisas E levar pra dentro Que é agora O nosso trem A gente tem que levar as caixas aqui pra dentro Beleza, tem aquela porta A gente... Isso daqui é cutscene, gente A gente vai abrir a porta Beleza, casa bonita, né? Bonita Perfeito A gente deixa... Senta lá Relaxa um pouco Opa, opa A gente tá vendo o vizinho pegando a gente Tamo vendo o vizinho abrindo uma porta Coloca a chave Um cartão Numa porta O vizinho tampando Numa porta Ele olhando pra trás Ele tomando um leite Ele batendo na frigideira E uma porta de saída Trancada Com pessoas gritando E tem alguém gritando A gente acorda fora de casa Num sofá Já sem o todo E nos encontramos E nos encontramos Com a casa azul Que seria a nossa toda feita E o vizinho lá dentro E agora o que seria a nossa casa? Seria essa casa amarela Que não tinha Olha só Que doideira, gente Que doideira Porque a gente chegou Pra, né? Morar na casa do vizinho Tem alguém gritando Tem alguém gritando Gritando ver se conseguiu ver alguma coisa Tá, vamos lá Dá pra gente chegar perto Essa seria a nossa casa A gente vai ver o que tá rolando O vizinho saiu lá do negócio Trancou Beleza Perfeito Mas essa é a nossa casa Certo? A gente abre a porta Deixou o negócio cair E o vizinho Escutou Agora, meu filho Agora ferrou O vizinho tá vindo pra cá O que a gente vai fazer? Se esconde aqui no armário Beleza Se escondeu no armário O vizinho vai vir Vai olhar Opa Deu uma bugadinha ali, meu caro Já voltou? Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui o binóculos Perfeito Ô, vizinho O que você tá fazendo ali Do outro lado da rua? Calma, vizinho Calma, vizinho Calma, vizinho Beleza Bom, gente Primeiro de tudo O vizinho agora está bem mais rápido Ele está super a sumo Eu não consigo vencer uma corrida com ele Se ele me pegar ali E eu começar a correr em volta da casa Ele vai conseguir me pegar Só indo atrás de mim E, né Beleza A casa da frente mudou Não era essa Era uma marrom Agora é uma amarela A casa da frente Que tava toda bloqueada Tava toda abandonada Que será a nossa casa agora Do vizinho A gente pode entrar nessa casa Tem o telefone Aqui dá pra fazer uma coisa Liga Tem o banheiro Tem o quarto Ah, galera Antes de tudo Eu esqueci de falar pra vocês Se eu entrasse na nossa casa Nossa casa antiga Nossa casa antiga com as barreiras Dá pra mim abrir O que seria aquela porta Só que ela não tá Daquele jeito Lá é uma porta normal E não tem nada É só tipo um quarto vazio Só pra mostrar pra vocês Só pra dizer pra vocês Como se fosse assim Tem uma porta normal Que seria aquela toda Bonitona, sabe? Do sótão Do porão E se abre Não tem nada É um quartinho Não é nem um quartinho É só um negócio Beleza, vamos lá A gente pega aqui o telefone Abre a gaveta Nada Dá uma checa no segundo andar Nada Mas dá pra dar uma Dá pra dar uma olhada Ué Dá pra dar uma olhada básica, ó Sabe? Não está desenvolvido ainda A gente pode ligar Como sempre Tem uns quadros sem nada Tem um negócio Só que qual o nosso objetivo, Felipe? Nosso objetivo É abrir aquela porta E como fazemos isso, gente? Primeiro de tudo Nós precisamos Vamos dar uma geral Percebemos que a casa mudou Não é mais aquela casa Com os trilhos em cima E beleza Vamos dar uma geral aqui atrás Nós temos uma casinha trancada Com uma chave de fenda E aquela BB gun Vamos dizer assim A arminha Temos um gerador aqui Desligado? Não sei Temos um gerador Temos uma alavanca Aqui Que abre O que ela abre Eu ainda não sei Nós temos isso daqui Que pelo jeito parece ser um varal Temos aqui O central de luz Temos o carro do vizinho Todo Enfiado na Na cerca Temos o vizinho Aí ele me viu Calma Volta, 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 volta Beleza? O vizinho ele não passa Dessa linha Na verdade ele tem uma linha imaginária Ele não invade mais a nossa casa Calma Ele não passa mais dali Se você percebeu Se eu vim pra cá Ele não Ele não passa daqui Ele só chega próximo Aqui nós temos O nosso sofazinho Não dá pra gente pegar nada E galera Olha uma coisa curiosa Lembra do nosso carro amarelo? Olha ele ali Só que se eu chegar perto dele Calma Se eu chegar perto dele Olha o que acontece Você vê que ele tá meio embaixo da terra? Ele Sai correndo com Um Atrás aberto E a casa marrom Que tava na nossa frente Se tornou Essa casa Ou é aquela? Não sei Mas sabe? Mudou tudo Mudou tudo Enfim gente Não dá pra muito dizer Sabe? Teorias Porque o jogo tá em desenvolvimento Tem muita coisa mudando Então não tem Nada concreto Não acreditem No que vocês vejam Sabe? Pode ser uma coisa E do nada vai mudar Vocês perceberam que a casa mudou completamente Talvez aquela casa anterior Foi só pra fazer testes Talvez essa daqui Não seja a casa oficial do vizinho Talvez essa daqui Não seja a nossa casa Talvez o vizinho quebrou a própria janela Tá? Então gente Não Não tirem conclusões Com uma Alpha Na verdade isso daqui Nem é uma Alpha É uma Build Não é nem parte completa do jogo É uma Build É só tipo uma micro parte Entendeu? Então não tirem conclusões Por favor O que é mais O que é mais que o triste É ver gente Acreditando na internet Em qualquer coisa que vê E Definindo como verdade absoluta Mas beleza Vamos lá O meu objetivo vai ser É É que tá chato que esse vizinho A inteligência artificial Agora do vizinho Tá muito Tá muito em cima da gente Então Ele já tá de olho na gente Já direto Ah gente Não tem nada atrás da nossa casa Bom Vamos tentar dar uma invadida Nem que o vizinho pegue a gente Porque Ele Uma vez que ele viu a gente A gente se escondeu aqui na nossa casa Ele não vai parar de nos ver Porque ele vai Você vê que ele tem uma chave No negócio dele Porque ó Ele vai entrar Pra onde que ele vai Tá beleza Ele tá pra lá Ele com certeza vai ver a gente Mas calma Eu preciso quebrar Essa janela Quebrar essa janela Ótimo Ele tá Ele tá dormindo Tudo bem Ele tá dormindo O que que a gente vai fazer A gente vai Invadir A casa dele Como sempre É meio Sapato Lockpick Relógio Tá Geladeira Nada Beleza Fechando a porta Ótimo Se esconde no armário Se esconde no armário Se esconde no armário Uou 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 Mas o importante é esse lockpick Gente Esse lockpick Vai nos ajudar Muito 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 Ainda preciso Ainda preciso mostrar pra vocês Como Ai Tá Ele tá aqui Ele tá aqui Ele vai me ver Ele vai me ver Ah Se a gente é pego Que Oxi Oxi Bugou tudo Bugou tudo O que aconteceu Tá Beleza Eita Que doideira Não 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 era pra Não era pra ter voltado Nessa Nessa Cutscene Tanto que eu tô Segurando alguma coisa Na minha mão Sabe E não tá mostrando Porque Eu toquei um negócio Ótimo Gente Tá Eu buguei Eu buguei o jogo Calma aí Aí Agora desbugou Agora desbugou Era essa cutscene Que tinha que aparecer Eu só espero Que as coisas Ainda estejam Eu acho que Resetou a posição Ó galera Se você perceber Aqui tem alguma coisa Só que tá Tem essa parede Ó Tá bloqueada A nossa passagem Talvez seja Algum bug Talvez Mas ó Dá pra perceber Que tem alguma coisa Errado Aqui tem uma caixa De achados Perdidos Bom Vamos dar uma Quebra Calma 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 Eu esqueço Que tem que segurar O E agora Quebra essa janela Passa por aqui Meu É muito É muito ruim Passar a janela Beleza Aqui tá aberto Tá aberto O que acontece se eu fechar Isso daqui Vamos só dar uma olhada Não Tá Tá Vamos deixar o negócio Aberto Beleza Eu ainda não sei O que essa alavanca faz Ou se ela Já tem uma função No jogo Mas beleza Vamos ter que entrar Na cozinha de novo E pegar o lockpick Porque a É a coisa principal Que a gente precisa É o lockpick Então Ele tá ali Beleza 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 Ele quebrou Ó Quer ver que ele vai me pegar Você viu que o negócio O preto vai ficando mais perto Vai ficando mais perto Você vê que ele tá ficando mais perto Beleza Eu consegui passar por causa da cerca Mas Ele tá correndo muito mais rápido Do que a gente Normalmente E uma coisa que eu percebi É que essa build aqui Tá demorando mais Pra você Completar o objetivo Porque realmente Tá mais complicado Você Pegar o objetivo E completar Eu ainda não testei Se tá funcionando o bug Da lata de lixo Vamos pegar aqui Só pra Só pra testar Eu acho que eles tiraram o bug É Agora a gente não consegue mais entrar Agora não dá Não dá pra entrar Olha só que bonitinha a perninha Beleza Cadê o vizinho 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 Agora a gente tem uma sombra Ó Tá Vamos Vamos entrar Ah não A lockpick sumiu A lockpick sumiu Gente A lockpick sumiu Eu vou ter que Eu vou ter que fazer Eu vou ter que reiniciar Gente Eu vou ter que iniciar Só se eu tentar A ver Se eu acho em algum lugar Tem uma câmera Ali O que a câmera tá fazendo Mas o que eu precisava Era aquela lockpick Não tá pra cá Não É gente Vou ter que iniciar aqui Por causa da lockpick Aquilo lá era essencial Pra gente Pra gente jogar Então peraí Eu já volto Beleza gente Vamos lá Voltei aqui Vamos tentar pegar A lockpick rapidona Já joga o trem ali Já pula Beleza Já desce Pega a lockpick Sai daqui Perfeito Agora gente Uma coisa que eu não falei Pra vocês É que aqui Dá pra ver uma sala Onde nós vemos Algumas ferramentas Tem outra lockpick Uma É Uma crowbar E a gente tem que entrar lá Porque aquele negócio Tá preso E aqui nós temos Um prego Segurando uma escada Indo pro segundo andar Então o nosso objetivo agora Vai ser Abrir aquela porta ali Que é pra Pra essa salinha aqui Entendeu? Então vamos lá Ataco o negócio aqui Tá Era pra dar Era pra Meu pulo era pra dar certo Ah 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 Tá Ele me pegou Vamos voltar lá Call a lockpick Ele Trancou Beleza Se esconde Ele tá escutando TV Beleza Luz aqui Abre a porta Beleza Acende a luz Vamos lá Pega a lockpick Pega a crowbar Aí Bugando Tem um negócio de Médico aqui Também não sei porquê Perfeito Agora A gente consegue sair Ele tá vendo TV ali Corre Ah não Não Ele vai me pegar Ele vai me pegar Olha isso gente Olha como ele é um Jack Bauer Olha como ele é o Jack Bauer Da parada Olha como ele tá chegando mais perto Você vê que tá ficando mais escura a tela Pronto, 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 pronto Eu já tô com a crowbar e com o lockpick Ou seja O negócio já tá Perfeito Eu já vou conseguir Claro que eu não vou conseguir Entrar de primeira lá no negócio Ó Agora eu consigo entrar mais Ó o vizinho se exercitando ali Bem em cima do cortador de grama Mas agora eu já consigo pegar as coisas Para Entrar No porão Eita, calma O que eu queria mesmo É uma Lanterna Porque preciso de uma lanterna lá Você vê, ó O vizinho quando eu me escondo aqui dentro da casa Ele fica Doido Ele fica doido Ele tá tentando arrombar a porta dele Porque tá trancado E você vê que ele fica olhando pra trás Sabe Olha aí Ele fica doido Eu acho que eu tenho que fazer ele me buscar E galera Se eu ataco alguma coisa no vizinho Agora ele dá uma Ele dá uma parada, ó Viu que legal Antes a gente atacava Ele não fazia nada Ó o carro ali Vamos tentar ser atropelado Vamos lá Vem vizinho Vem, vem Só pra você resetar E você ficar quieto Beleza Tá Agora o que a gente faz com essa Isso daqui Acrobar Deixa isso daqui ligado Vem aqui na casinha dos fundos Abre o negócio A nossa lockpick quebra A gente pega a arminha E pega a chave Beleza Agora eu preciso da lanterna Eu não lembro onde que tá a lanterna Eu sei que tá em um dos Beleza Calma, calma, calma Eu sei que tá numa das gavetas dele Eu sei que tá numa das gavetas Tá nessa, tá nessa, tá nessa A arma a gente não vai precisar Por enquanto Eu sei porque eu já Eu já fiz isso Mas beleza Vamos lá Agora a gente abre aqui Ótimo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aí pronto, pronto, pronto Pronto Subiu Beleza Estamos no segundo andar A arma a gente não vai precisar Galera Porque por enquanto Não tem aquelas coisas Agora a gente consegue Dar uma explorada Dar uma olhada aqui em cima Tem as quatro janelas Só que a gente só consegue entrar Em uma Que é essa daqui A gente vem aqui Ataca a crowbar Só pra abrir O vizinho não vem até Até aqui a gente tem o corvo Lembra do corvo Que tava com a nossa chave? Aqui a gente tem aquela parede invisível Porque ela tá Eu não sei Às vezes é um próprio bug Aqui a gente tem um imã Que atrai Que atrai coisas magnéticas Aqui nós temos alguns presentes Alguns presentes com fireworks Com negócios E beleza O que a gente faz agora? Essa daqui É uma portinha Que a gente quebra aqui os negócios Abre E gente Isso daqui Eu já tenho até uma ideia Pra que que serve Não sei se vocês lembram Mas o vizinho Ele tem uma chave Meio que na cintura dele Isso daqui Ele pega itens De longe Calma Talvez isso daqui Sirva pra gente Sabe Pegar a chave A chave de ferro Mas isso daqui A gente não vai usar agora A gente pega aqui O passe O passe livre Do ônibus Aqui a gente tem O quartinho de bebê Que a gente tinha Sabe Com a maçã dourada Com o negocinho do bebê O mapa Mas nada demais Aqui dentro Nada Não tem exatamente nada E também É Bloqueado O vizinho O vizinho não consegue Vem pra cá Então a gente ataca ali E vamos Para o que vocês querem Gente Vamos Para a porta Beleza 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 Filha da manhã Ah não 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 Vizinho não fala Que eu vou ter que me render Até pra você Eu vou ter que Entrar lá Na verdade ele vai ter que me pegar Pra resetar o negócio Olha como ele olha pra cá Oxi Aí eu falei Eu não fiz nada Vem vizinho Dá um abraço Dá um abraço Beleza Ótimo 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 A gente vai ter que Ah não 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 Pega Tudo Se esconde Se esconde Fala que ele não me viu Eu tô atrás da cadeira Meu filho Eu tô atrás da cadeira Não 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 Eu tava atrás da cadeira Não dava pra ele me ver Não dava pra ele me ver Então vamos fazer do jeito mais clássico né Dá aquela olhadinha pela porta Aí ele tá Ele tá tomando água aqui do lado Se esconde Beleza Ele tá tomando água ali do lado Se esconde Deixa ele tomar água dele Beleza galera Bora lá Como que ele me viu Eu não fiz nada Eu não fiz absolutamente nada Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não Filha da mãe Do vizinho Ele é muito rápido Ele é muito rápido Com seus movimentos Eu preciso que ele entre ali Beleza Agora vamo lá Rápido Vamo 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 Passou Beleza Entramos Ótimo Estamos aqui no porão Agora a gente pega Aqui a lanterna O vizinho não vem até aqui A gente não consegue voltar também A música tá meio alta Bom Vamo descer aqui Quietinho Tá O que a gente consegue perceber Meio macabro Uma pessoa morta Não uma criança Um local de criança Manequins Músicas estranhas O coelho estranho E tem uma porta Que se a gente Chegar perto dela A demo acaba Então A build acaba A build vai até aqui Se eu passar Essa porta Dá ruim Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se eu descobrir mais coisas Eu trarei aqui pra vocês E é isso Deixa o seu like Até o próximo vídeo Fui